Uma cerimônia marcada pela emoção e pelo pioneirismo da primeira governadora a presidir o colegiado. Ela sucede a João Azevedo, governador da Paraíba, à frente do consórcio. Fátima Bezerra falou das ações prioritárias da instituição, que segundo a gestora, atuará em parceria com o governo federal. Um dos focos nossos vai ser exatamente esse comitê de acompanhamento das obras do PAC. Já fiz, inclusive, contato com a Casa Civil, porque nosso intuito é fazer esse acompanhamento com foco principalmente nas obras voltadas para a infraestrutura hídrica, a questão da infraestrutura rodoviária e a questão da expansão das energias renováveis. Veja, o PAC destinou para todo o Brasil cerca de 1,7 trilhão, dos quais mais de 40% estão destinados para o Nordeste. Daí, repito, esse comitê que eu estou propondo de acompanhamento em parceria com o governo federal, para que a gente possa efetivamente ter essas obras realizadas no tempo previsto e entregues à população. Eu queria destacar também uma outra ação muito importante nessa nossa gestão agora, em 2024, que é a instalação do comitê de monitoramento e enfrentamento às emergências climáticas. Isso é fundamental, pelo quanto esse comitê vai contribuir para dar fogo a uma pauta que nós temos que avançar, que é a questão do combate à desertificação, cuidando de recuperar o bioma da Caatinga. O evento foi realizado no Centro de Convenções de Natal e contou com a presença dos governadores do Piauí, Rafael Fonteles, e outros seis governadores da região, além de vice-governadores e do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, que já presidiu a instituição quando era governador do Piauí. O Nordeste se notabilizou pela integração, a integração de estados com municípios e o governo central. O governo central aqui vai trabalhar dialogando com o consórcio Nordeste o plano de investimento em infraestrutura, em educação, em saúde, em segurança, na área social. A gente, esse ano, vai viver, como eu disse, o ano do G20, em que o presidente Lula, além de trabalhar para tirar até 2030, como é previsto na meta 1 e 2, os objetivos do desenvolvimento sustentável 2030, a meta de erradicar a fome e reduzir a pobreza, queremos que trabalhar juntos aqui com o Nordeste, nessa pauta que a presidenta do consórcio Nordeste, Fátima Bezerra, apresenta. É importante ver a nossa governadora Fátima, experiente, mulher, de luta, presidir o consórcio Nordeste. Já é uma referência para o país em matéria de cooperação federativa, de luta pelos interesses da região. Eu não tenho dúvida nenhuma de que, como primeira mulher presidenta do consórcio Nordeste, a gente vai conseguir avançar muito em pautas importantes de agora, né? A questão da mudança climática, da superação da pobreza, do combate à fome, de a gente poder trabalhar mais segurança pública. Esse ambiente aqui do consórcio nos ajuda muito a trocar experiência, a fazer as coisas de maneira mais rápida, aprendendo com o outro e construir consensos para que a gente, junto ao governo federal, possa ter pautas comuns. Porque quando a gente se dispersa, a gente perde força. E nada melhor do que a gente conseguir, sempre com pautas objetivas e comuns, permitir que o nosso Nordeste possa ser visto como parte da solução do Brasil. Nós passamos um período que a ausência do governo federal foi muito ruim para os estados. E nós nos sustentamos com o consórcio. De forma muito parceira, planejada, nós fazíamos as pautas com os governadores e as governadoras do Nordeste, levando as pautas que poderíamos fazer para os empresários, na relação com as universidades. Nós não tínhamos esse diálogo que temos hoje com o governo federal. Ter a presença de ministros junto conosco, da Petrobras, da Sudene, Banco do Nordeste. Então, os órgãos estão presentes com a gente. Isso facilita a gente a dividir a responsabilidade. Ao final da cerimônia de posse da nova presidente, foi realizada uma Assembleia Geral do Consórcio Nordeste. O primeiro sobre a presidência de Fátima Bezerra. Foram discutidos temas para o desenvolvimento da região.